Salve Ricardo Sineg, salve amigos da Collectors Room, meu nome é Thiago Rao Mauro, sou jornalista, sou assessor de imprensa e atualmente trabalho na produção do documentário André Matos, maestro do rock. Estou aqui a convite do Ricardo para falar um pouco da minha coleção e responder umas perguntas que ele sempre coloca em voga para os entrevistados aqui desse quadro, que é um quadro importante para quem é do meio, porque quem acaba gostando de rock e heavy metal, em algum momento da vida colecionou um disco ou colecionou uma banda e todo mundo em algum momento teve uma coleção de discos. Bom, a primeira pergunta é qual foi o meu primeiro disco? Bom, desde que eu me entendo por gente, a minha casa sempre teve discos de rock e de heavy metal. O meu pai sempre gostou e sempre me mostrava as bandas lá quando eu era criança, eu sempre escutava as bandas influenciadas pelo meu pai. O primeiro disco que eu tenho a recordação de ser o meu primeiro disco junto com a banda de heavy metal que eu sou mais fã e que eu já fui em mais shows e tudo mais, que é o Iron Maiden, que eu me recordo muito de ter começado com o Power Slave e junto com o Live After Death que é também junto com o Made in Japan um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos. Então digamos que as bandas que eu comecei foi de Purple e Iron Maiden. O que eu estou ouvindo agora é a próxima pergunta e eu vou juntar com a pergunta qual foi o último disco que eu comprei, porque como eu sempre acompanho todos os lançamentos das gravadoras, eu estou sempre de olho no que as gravadoras lançam, normalmente é na sexta-feira. Não dá para ficar falando todos os lançamentos que aconteceram nas últimas duas, três semanas, que são muitos. Às vezes tem dia que é dez lançamentos, quinze lançamentos, então eu vou focar na minha coleção. O que eu estou ouvindo tem a ver com o que eu comprei por último que foi no final do ano passado, devido à pandemia eu diminui bruscamente o número de itens que eu comprei, mas eu consegui comprar alguns itens legais e já tem vários outros que eu preciso comprar, foram lançados agora nesses últimos meses. Mas vamos lá. Primeiro é o último disco do Iron Maiden ao vivo, esse foi o presente da minha namorada, da disco ao vivo gravado na Legacy Tour, que é uma pena eles não estarem lançando mais DVD ou Blu-ray, só é um CD ao vivo, mas eu entendo uma questão de mercado, eles só estão lançando o álbum ao vivo no caso. O último do Metallica é o SM2, essa versão aqui é importada, é dois CDs em um Blu-ray e é muito bom também, recomendo. O último disco solo do Jack Scott Soto, que saiu nacional, por incrível que parece a versão dupla saiu nacional, com um CD ao vivo como bônus, gravado no Frontiers Festival. Inclusive a banda do Jack Scott Soto conta com alguns brasileiros, como o BJ, o Leo Mancini, tem o Edu Cominato, tem alguns brasileiros que tocam junto com ele. E o último do Sons of Apollo, que é uma das novas bandas do Mike Portnoy, com o Jack Scott Soto também, e o Derek Chirinian e o Bumblefoot. É uma grande banda de prog metal. Qual item você mais curte na sua coleção? Bom, vou citar alguns itens, começando por esse aqui do Dream Theater, esse disco ao vivo, Live Sinners from New York, do Metropolis Part 2, Sinners from a Memory. Esse disco, essa versão saiu exatamente na data 11 de setembro de 2001. Eu vi algum pessoal aqui da Collectors que também tem essa versão. E essa versão foram poucas lojas que venderam na época, porque a banda pediu para remover, a capa mudou e tudo mais. Mas eu consegui, eu guardo com muito carinho, que é inclusive um grande disco, principalmente o CD 3, que tem versões definitivas para Learning to Live, Change the Seasons. Esse disco ao vivo aqui é muito bom. Esse aqui não é um CD ou Blu-ray, mas é um livro autografado pelo David Mustaine, que foi autografado numa entrevista que eu fiz com ele, pessoalmente, numa das turnês anteriores à entrada do Kiko. E eu acho que foi até uma das últimas entrevistas que o Mustaine deu para algum veículo aqui do Brasil. E é um item bem especial para mim. O outro é de uma outra banda favorita minha, que é o Rush. Esse aqui é uma box com todos os Blu-rays lançados pela banda, com um livreto. É muito especial, raro hoje em dia e caro. Na época já foi caro, hoje em dia deve estar astronômico os preços, mas é um item muito importante para mim como fã do Rush. Tem o Rush in Rio, em Blu-ray, que é muito legal e vale a pena se você encontrar, pegue porque vale muito a pena. E o outro é de uma banda que eu também gosto muito, que é o Iceed Earth. Essa box tem a discografia completa do primeiro até o Horror Show e o Alive em Athens, em DVD. Só que os discos são em formato mini LP. Os CDs imitam o LP. E uma vez que a banda veio aqui para o Brasil se apresentar na Via Funchal, com o Barlow no vocal na época, eu peguei o autógrafo da banda, inclusive nessa parte aqui, que é onde é o certificado da boxe e tudo mais. É um item que todo fã da banda almeja ter. É bem raro de achar hoje em dia. É claro que devido aos acontecimentos recentes do John Schaeffer. Eu não consegui escutar a banda desde então. Eu estou dando um tempo histórico para os acontecimentos e o que ele fez meio que para mim manchou um pouco a história dele, mas os discos e a música será sempre lembrada porque são grandes discos. Só que eu, pessoalmente, estou dando um tempo por conta disso. Mas eu acredito que daqui algum tempo eu vou pegar para escutar e eu vou gostar novamente porque realmente são grandes discos. Quantos discos você tem na sua coleção? Eu tenho perto de mil CDs. Eu não tenho o número exato, mas eles estão todos aqui e isso vai para a próxima pergunta que é onde você guarda seus discos. São esses dois módulos, é um em cima do outro. Antigamente eles ficavam em uns módulos, em uns cem, sete, oito módulos pregados na parede, mas eu resolvi trocar porque atrapalhava, eram pregados, então a parede já ficava toda danificada. E eu comprei esses módulos no Mercado Livre e cabe perto de 1.300. Como as minhas compras atualmente elas são conscientes, elas são para terminar uma coleção que já existe, ou de uma banda que eu gosto. Eu raramente compro disco por ser lançamento, então dificilmente vai passar dessa estante, mas quem sabe lá na frente. Colecionador é isso. Mas eu tenho comprado discos assim, não por lançamentos, porque é muito lançamento e é impossível. Mostre o item autografado. Vou mostrar dois, relacionados até ao documentário do André Matos. O primeiro é o Holy Land do Angra, autografado pela banda na época, banda original da época. Eu peguei esse autógrafo na época do lançamento do Fireworks, que eu aproveitei para comprar junto com a banda e levei para autografar. E tá aqui o André Matos na capa e quando você abre o encarte tem todo, tem todo mundo da banda. E eu tenho a Damot Tape Reaching Horizons e ela foi autografada pelo Rafael Bettencourt, pelo André Matos, inclusive esse autógrafo foi na entrevista que foi realizada pelo do Gordelini para o documentário e o Kiko Loureiro. Qual o melhor disco de todos os tempos? Bom, essa pergunta é muito capciosa e muito difícil de ser respondida, porque eu sei que eu vou olhar esse vídeo daqui a alguns anos e vou querer mudar essa resposta. Mas eu vou responder de algumas bandas que eu gosto muito. Eu vou começar pelo Halloween, que é uma banda que eu sou muito, muito fã. E esses dois aqui são obras-primas, que pra vocês sabem que são parte 1 e 2. É impossível, quem gosta de Power Metal, Heavy Metal, é impossível não gostar desses discos. São clássicos atemporais. Do Iron Maiden eu vou falar o Power Slave, para mim é o melhor disco da banda, mas todos os discos dos anos 80. Do primeiro ao Summer in Time, não, até o Seven Song. São todos por iguais, mas se eu tivesse que escolher um, escolheria esse. Do Dream Theater eu escolheria o Amazing Words, também um clássico. E do Rush eu vou fugir do comum, eu vou escolher o Signals, que é um dos discos que eu mais gosto e é um disco que, pra mim, pega o melhor dos dois mundos. Pega o melhor do Rush, do final dos anos 70, começo dos anos 80 e pega todo o experimentalismo do Rush dos anos 80. Então eu vou escolher eles. uma dica de um álbum em banda para nossos espectadores. Eu vou escolher duas bandas. Eu sigo muito, curto muito algumas bandas de Haor ou Melodic Rock. E uma das bandas que eu mais gosto novas do gênero, não é tão nova, mas pra muita gente é nova, é o Hit. E esse último disco aqui é o Hit 2. Gostei muito desse disco, uma pena que o vocalista saiu, mas pelo menos voltou o primeiro vocalista. Mas esse disco aqui é muito bom, vale muito a pena. E uma outra banda de prog metal, pra mim uma das melhores do gênero, é o Rekin. E esse aqui é o último disco, Vírus. É muito bom também. Essa banda é endossada pelo Mike Portnoy. Pra quem não sabe, na turnê que ele tocou músicas do Dream Theater fora do Dream Theater, essa banda foi a banda de apoio dele. Então, recomendadíssima. Quem não escutou, procure escutar. E é isso. Eu queria agradecer, novamente, o espaço. Dizer pra quem quiser acompanhar meu trabalho, é só procurar meu nome no Facebook e no Instagram. Na minha assessoria de empresta TRM Press, é só procurar arroba TRM Press que você encontra. E o documentário André Matos Maestro do Rock é só procurar por André Matos Doc em todas as redes sociais que você vai encontrar. Que no YouTube estamos soltando toda sexta-feira vídeos extras que não estarão no documentário. Obrigado pelo espaço. Continuem comprando discos. Acompanhem as bandas e apoiem os artistas que vocês mais gostam. Que todos estão precisando muito. Obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri